Em 2014, o rapaz Lucas Floresvaldo conquistou o Brasil com seu sorriso quando ele estrelou no meme O Rei da Matemática. Em um vídeo onde ele fazia contas de matemática com resultados errados, a pessoa que filmava falava que ele tava certo. Acertou, miserável. Então o garoto abria um grande sorriso. E depois de ter ficado bem conhecido, a vida dele deu uma reviravolta. E o que aconteceu realmente, cara, realmente é muito chocante. Aos 14 anos, Lucas Floresval Moreira Queiroz virou celebridade nacional com o meme Rei da Matemática. Um sucesso compartilhado primeiramente no WhatsApp, que depois viralizou. No vídeo ele é motivo de muitas rezadas depois de errar vários resultados de contas matemáticas até muito simples. Como 2 mais 2, ele falava que era 5. E mais tarde, o Lucas, mais velho, aparece em um outro vídeo. Só que agora é diferente. Ele acertando todas as contas de matemática e falando que realmente estudou praquilo. E que aquilo era resultado de ele ter realmente frequentado a escola. E depois desse estouro, ele simplesmente sumiu das redes sociais e só reapareceu em 2018. Quando ele virou notícia e surpreendeu todo mundo. Em novembro de 2018, quando ele já tinha aí seus 19 anos, viralizou um outro vídeo dele na internet. Divulgado pela vizinha do bairro onde ele morava. Na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E cara, esse vídeo é muito triste. Porque ele aparece em um profundo estado de depressão e desnutrição. Como se ele realmente tivesse sido abandonado. Sem nenhum cuidado, sabe? Ele foi simplesmente encontrado, deitado em um sofá velho. E ele só acompanhava com os olhos as pessoas, toda a vizinhança que estava entrando dentro da casa dele. Pra ver o que estava acontecendo. Porque eles realmente não acreditavam que aquilo estava acontecendo com ele. E os vizinhos começaram a responsabilizar a mãe pelo que tinha acontecido com o Lucas. E segundo o que diz a imprensa baiana, tanto o Lucas quanto a mãe tem um tipo de doença mental. E cara, eles só conseguiram entrar na residência porque eles arrombaram um cadeado que tinha no portão. E cara, a sorte que eles fizeram isso. Porque sabe-se lá o que teria acontecido com o Lucas. O rei da matemática que fez muita gente dar gargalhada com aí suas contas sobre o seu jeito. E principalmente, né, o meme acertou o miserável. Ele realmente deixou muitas pessoas sensibilizadas ao verem pelo que ele estava passando. O estado que ele se encontrava. E de repente, depois de as imagens viralizarem, uma corrente do bem foi criada. E várias pessoas se disponibilizaram pra ajudar ele. E cara, o estado de saúde dele deixou realmente todo mundo muito preocupado. Porque ele tinha, inclusive, perdido parte da fala e a mobilidade. Ele realmente estava deitado no sofá, quase vegetando, sabe? Em um vídeo que circula pelas redes sociais, publicado pelo pastor Diego Santos. Os vizinhos mostram a situação em que o menino vivia. Muito magro e abatido em uma casa que, tipo, estava extremamente suja e cheia de entulhos. Não tinha energia, não tinha água. E realmente não tinha condição alguma pra sobreviver naquele lugar. Essa era a realidade que o Lucas estava. E alguns moradores de Feira de Santana, junto com a ajuda de uma assistente social, resgataram o rapaz. Os voluntários alimentam e dão banho no jovem. O qual foi constatado realmente uma depressão profunda. Mas o que será que aconteceu com o Lucas depois disso? O pastor iniciou uma campanha de arrecadação de fundos com a meta de 100 mil reais. E depois da grande repercussão, né? Até as pessoas lembravam, né? De quem ele tinha sido lá em 2014. Muitas pessoas começaram a ajudar. Além disso, as pessoas mandavam cesta básica, roupa, tudo pra casa dele. E de acordo com uma pessoa que aparece no vídeo com o Lucas, a mãe do garoto teria simplesmente abandonado a casa e deixado ele sem água, sem comida, sem energia, sem nada. Realmente abandonado. E a família que acolheu ele também passou a registrar a evolução do Lucas nas redes sociais. Mostrar pro pessoal realmente, né? Como ele tava se saindo. Ele conseguiu fazer toda a documentação, que ele já não tinha mais, né? Tinha perdido, nem sabia onde é que tava. Foi ao dentista, ganhou roupas e realmente passou a ter uma vida digna. Com um lugar pra dormir, comida pra comer, água pra beber. Realmente ter uma vida que um ser humano merece, né? Com todas as suas necessidades básicas, pelo menos, atendidas. E tudo isso fez com que aos poucos ele fosse recuperando os estímulos dele, né? Os movimentos, as falas. E até por isso ele começou a realmente conseguir conversar com as pessoas, né? Conseguir interagir um pouco mais. Porque antes disso, ele simplesmente não conseguia nem falar, sabe, direito. E com a imprensa toda em cima do caso e a vaquinha rolando, a internet começou a desconfiar de que todo aquele dinheiro arrecadado poderia estar sendo roubado. O canal Gustavo Lázaro, pra tentar esclarecer tudo isso, tentou entrar em contato com o pastor, que era, né, responsável pela vaquinha, pra realmente tentar entender o que que tava acontecendo, pra onde que tava indo esse dinheiro. E ele publicou um vídeo no seu canal. No vídeo, o Gustavo mostra que é o pastor que leva o Lucas pra tudo quanto é lado, com o próprio carro dele. Leva pra fazer exame, ir no médico, todos os compromissos realmente pra cuidar da saúde do Lucas. E ele não cobra isso de ninguém. E a arrecadação dessa vaquinha tinha como principais objetivos realmente melhorar a vida do Lucas. Construir e mobiliar uma casa pra que pudesse trazer de volta a dignidade da vida dele, sabe? Que ele pudesse ser um pontapé inicial, né? Cara, se vocês forem ver todos os vídeos que foram postados, né, do estado que ele tava, de realmente a situação em que ele se encontrava, vocês vão ver por que realmente que ele tinha perdido movimentos, a fala, por que que ele tava numa situação tão deplorável. Ele não tinha energia pra nada. Tu imagina, tu não ter água, tu não ter comida, tu não ter energia. E não ter forças, né, pra levantar e fazer alguma coisa. Mas a pergunta que fica é assim, né, o que que será que levou o Lucas àquele estado de abandono? Lilian foi a vizinha que acabou ficando responsável pelos cuidados de Lucas. E levou ele pra morar na casa dela. No dia em que ele foi resgatado, a Lilian perguntou pra mãe dele se o Lucas poderia ficar na casa dela com o marido dela. Tipo, com a mãe, entendeu? Que ficava aos fundos de onde o Lucas estava. Só porque na casa do padrasto, o Lucas não poderia ficar, porque o padrasto não queria que ele ficasse ali. Isso foi o que fez com que a mãe do Lucas fosse deixando ele aos poucos. O que antes era uma visita diária pra levar comida, acabou se tornando um abandono. O padrasto do menino deu entrevista e falou que não teve maldade da mãe dele de realmente deixar ele abandonado. Mas esse é o jeito dela de tratar o filho. Ele também falou que ela não queria tomar conta da casa e deixou ele se virar sozinho, entendeu? Tipo assim, se vira aí. Tanto com a bagunça quanto fazer a sua comida, lavar louça, ir atrás do seu sustento, né? Mas o padrasto fez questão de falar que ele realmente não se sentia culpado por toda essa situação, mas que não deixou o menino ficar na casa dele porque ele costumava quebrar tudo. Foi criado um Instagram pra realmente a gente conseguir acompanhar a evolução do Lucas, bem como as doações, né? Pra onde elas estavam indo, o que eles estavam fazendo com o dinheiro. Pra realmente a gente conseguir acompanhar, né? Ver o que estava acontecendo com a vida dele. Até porque, né, gente, muita gente da internet ajudou. Então, é muito legal, né? Ter esse, pelo menos, esse reconhecimento, né? De simplesmente não sumir. Só porque não foi isso que aconteceu. A última atualização sobre o Lucas foi há um ano atrás. E desde então a gente não sabe mais o paradeiro dele. O pastor Diego também registrava o processo do Lucas no seu Instagram pessoal. E a última vez que teve uma foto dele com o Lucas foi em fevereiro de 2019, cara. Tipo, dois anos atrás. Inclusive, a gente entrou em contato com o pastor pra saber, né? Alguma coisa. Onde é que está o Lucas? O que aconteceu? Mas a gente ainda não obteve retorno. O que será, né, gente, que aconteceu com o eterno rei da matemática? A gente sabe que com a internet a gente consegue alcançar muita gente. Então, será que a gente consegue descobrir exatamente onde está ele depois de todos esses acontecimentos, né? Porque desde 2014 até 2019 a gente conseguiu ver a trajetória da vida dele. Que ele passou por coisas muito difíceis. Mas já fazem dois anos. Onde será que está ele, né? Se alguém aí sabe de informações conhece pessoas próximas deixe aí nos comentários pra gente realmente ver e de repente, né, se a gente achar onde está ele exatamente hoje em 2021 a gente faz um outro vídeo. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou já deixa o seu like aqui e se inscreva no canal ativa o sino da notificação pra não perder nenhum novo vídeo. Então é isso. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri